Olá, meu nome é Leandro e hoje vou mostrar como deixar o seu telefone mais estável. Por exemplo, se o seu telefone estiver variando muito e ficar travando e rápido, esse superativo deverá deixar o seu telefone mais estável. No meu caso aqui, esse aqui é uma réplica do iPhone 6S, ou seja, roda Android. Para esse superativo funcionar, você precisa de root. Sem root não funciona. Então vamos lá. O aplicativo que eu estou falando é esse aqui. Root Booster. Essa aqui é a versão premium, a versão paga. Só que eu vou deixar na descrição do vídeo aí para você baixar o APK. Não se preocupe, não tem níveis. Porque a versão básica é um pouco ruim, a paga é melhor. Daí você vai vir aqui, melhorar a estabilidade. E você coloca em ativar. Vai demorar um pouco, então aguarde. Não se preocupe, esse aqui é normal de aparecer. Não é só você aguardar. Não é só você aguardar. Olha só o as tê-la no ireiro da ibeira. Não é só, não é só o aceso da ibeira. Se você for o aceso da ibeira, você vai ver todos os aumentos deanden, e para ele se faz uma boa. Sua estabilidade melhorou em 100%, bateria em 20% e velocidade em 20% E você pode testar seu aparelho com quase certeza que ele vai ficar muito mais rápido que o normal Por exemplo, olha aqui ó Isso aqui é uma réplica da iPhone 6S, é muito lenta né A estabilidade de você, como vocês podem ver, ela fica muito rápida Então é isso, uma dica simples e rápida O índio pra você baixar vai estar na descrição do vídeo, vai estar no médio Os pedaços no médio Então deixe seu gostei, compartilhe e inscreva-se, que ajuda muito Obrigado, vocês são incríveis Até logo, tchau